Quando você inicia uma briga na justiça, essa briga pode ir longe. Agora, com a presença de um conciliador, a briga pode acabar logo, ou nem começar. E todos saem ganhando. Você, o outro. O país inteiro. Conciliar é a maneira mais rápida de se fazer e se obter justiça. Não abra mão desse direito. Movimento pela conciliação. Conselho Nacional de Justiça. Movimento pela conciliação.